O Carnitrix é o Omnitrix mais terrível de todos E o Shaquitrix é meio peculiar E se eu falar pra vocês que tem uma fusão do Carnitrix mais o Shaquitrix? E é essa fusão que eu vou tentar fazer hoje, sai de mim Jason! Então podemos dizer que temos algumas missões hoje A primeira missão é fazer a fusão proibida do Carnitrix e Shaquitrix A segunda missão é liberar os aliens pra estar testando esse Omnitrix E a terceira missão é algo totalmente secreto Que eu só vou conseguir depois de passar das duas primeiras Ah, e eu não poderia esquecer da quarta missão, né? Que no caso é conseguir o seu like Sim galera, se você gosta muito desse vídeo, deixa o like Que ajuda o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum Mas beleza galera, pra estar fazendo essa fusão aqui do Carnitrix e Shaquitrix Que é o Charnitrix Eu preciso de um núcleo de Carnitrix Vários Pink Omnichip e placas de ferro Ou seja, eu acho que não é tão difícil não Porque ó, pra fazer o núcleo do Carnitrix Eu preciso de cobre, Omnichip e vidro E pra fazer esse Pink Omnichip Eu preciso de DNA Cristal Que é fácil de se fazer Precisa só de corante magenta, né? Magenta No último vídeo eu falei errado e vocês me corrigiram Muito obrigado Mas olhando aqui pra cima Eu tenho só três E eu já tenho alguns corantes Ô coisa boa galera E eu sei que aqui eu tenho vidro também, né? É, eu tenho dois vidros Será que é só dois vidros mesmo? Só dois vidros Então já vou até guardar um aqui E a única coisa que tá faltando pra mim é cobre galera Eu não tenho cobre Bom, eu não sei se eu consigo pegar cobre derrotando alguns robôs, né? Porque normalmente galera Ficará sendo os robôs aqui no nosso servidor Eu vou virar aqui um alien que seja rápido Uma fusão aqui, né? Que eu tô usando o Omnichip do Ben 10.000 E aqui os aliens é tudo fusão, né? Mas eu não sei se eu tô encontrando um alien rápido até agora não Caraca, será que eu não tenho nenhum alien rápido galera? Tipo um XL alguma coisa? Ah, Fanta XLR8 Aqui ó, Fantasmático com XLR8 Esse alien aqui é bem rápido galera Correndo Então pra eu conseguir encontrar algum robô usando esse alien Vai ser muito mais rápido galera Mas eu nem sei, pra ser bem sincero Nasceu aqui um robô Se esses robôs dropa cobre mano Vou me transformar aqui no Atômico X Que é meu alien mais forte Vou pegar aqui a minha força que tem pilhagem E vamos ver se eu consigo É, ele não... Nossa, é um tapa galera Não, esse alien aqui é absurdo galera Porque mano, olha isso aqui ó E... Fala um A pra você ver Fala um A Ah, toma Falei galera Um tapa mano Um tapa galera Bom, mas eu preciso encontrar cobre Vamos parar de brincar Mas eu tenho uma estratégia pra conseguir encontrar o cobre galera Vamos transformar aqui de novo E meu Deus do céu Olha meu inventário Não, esse aqui é absurdo galera Esse aqui é completamente absurdo Ter um inventário desse Mas beleza Vou ter que dar uma limpada aqui jogando minério fora Pra você ver o nível que eu tô Tá, vamos então aqui se transformar mais uma vez naquele fantasmático né Se eu não me engano ele é o último alien Não, ele é um do... Arraia Jato com XR8 Cara Nossa, esse alien é bom hein Eu não sabia que tinha existência desse não Caraca, me impressionei Tá, mas não vamos enrolar não galera Vamos se transformar aqui no fantasmático XR8 E vamos ficar intangível Aí eu posso tá descendo aqui ó Enquanto o cobre Que nem aqui tem o cobre Deixa eu deixar de ficar intangível E eu já vou pegar esse cobre Será que tem... Ó, tem carvão por aqui também Então é ótimo Tá, vamos pegar aqui a minha picareta Eu não sei quantos cobre eu preciso galera Mas eu vou pegar todos esses cobre Ah, o cobre vem bastante né Eu tinha esquecido desse detalhe Que você quebra um cobre e ele não vem um certinho Então eu acho que essa quantidade aqui de cobre já tá ótima Vou deixar esquentando aqui tantos cobre É, na real só tem o cobre pra esquentar né galera Então eu não sei porque eu ia falar duas coisas Mas é só o cobre mesmo que eu vou ter que esquentar Ah meu Deus do céu Beleza, tá esquentando aqui os cobre galera E eu já vou aproveitar pra tentar fazer mais desse DNA cristal aqui Mas eu acho que não precisa galera Sendo bem sincero Eu acho que só com esse... Não precisa Caraca, então pra fazer esse Omnitrix aqui ó Eu já tenho os Omnichip véi Então agora eu vou precisar só dessas placas de ferro E o núcleo do Carnitrix E essas placas de ferro é muito fácil de se fazer galera Porque ó, colocando dois ferros assim Você já faz as placas de ferro Então já tem aqui as placas de ferro que eu preciso Eu vou guardar os dois primeiros itens que eu já tenho aqui A única coisa que resta é fazer o núcleo do Carnitrix Que é bem fácil também Até porque eu já botei aqui os cobre E eu preciso fazer só o Omnichip normal mesmo E o Omnichip se faz com esse DNA cristal Esse DNA cristal galera Ele faz com esmeralda Vou até pegar essas esmeraldas aqui Transforma os ossos em farelo E agora eu consigo fazer aqui esses cristais galera Bom, os cristais tá feito E agora a única coisa que falta pra eu tá fazendo um Omnichip Deixa eu ver aqui É só essas placas de ferro em linha Mas como eu falei é bem tranquilo também fazer Porque pra fazer essas placas de ferro eu tenho que fazer essas placas Aí dessas placas eu transformo em Iron Plates Faço aqui a tesoura E tesoura junto com a Iron Plate galera Eu consigo fazer linhas tá Fiz aqui linha Eu vou fazer mais uma Tem que fazer mais uma aqui ó Toma Perfeito Fiz duas linhas E agora eu vou precisar fazer mais dois galera Então faz assim E desse jeito eu consigo fazer mais duas Iron Plates Aí eu consigo fazer o Omnichip E desse jeito tá feito o meu núcleo do Carnitrix Agora colocando o núcleo do Carnitrix aqui Com os Omnichip assim se eu não me engano E as placas de ferro aqui Eu errei Eu errei o Perfect Tá galera isso acontece Isso acontece porque é ao contrário né É desse jeito aqui que se faz Ah eu tô na Crafting Table errada Oh meu Deus do céu mano Corta isso editor Bom mas agora sim eu tô conseguindo fazer a fusão do Carnitrix e Chakra Que é Trix Nossa Olha como ficou meu braço galera Nossa Olha como ficou meu braço mano Caraca moleque Caraca Será que eu perco meu braço usando esse Omnichip Vem Que bizarro galera Mas bom Eu não consigo invocar ou me transformar em nenhum Alien desse Omnichip Porque eu tenho zero XP E cada XP é um Alien Então eu preciso encontrar primeiramente algum mob pra eu tá conseguindo XP Deixa eu pegar aqui minha espadinha de ferro Que eu vou tá usando essa espadinha de ferro aqui pra conseguir XP rapaziada Será que essa vaca aqui vai ser o suficiente pra eu ganhar meu primeiro XP? Vamos ver Não Não ganhei aqui o meu XP Ah mas ó Pensa pelo lado positivo Ao fazer esse Omnichip Aqui galera A gente conseguiu concluir uma missão Só tá faltando a segunda Que é liberar os Aliens desse Omnichip E tem a terceira que é uma missão secreta Mas beleza então rapaziada Eu preciso encontrar Será ali embaixo? Ali embaixo ali Talvez eu consiga hein galera Mas sem Omnichip É meio arriscado né De ir lá Então eu não vou sem Omnichip Não galera Eu quero ver se eu consigo encontrar algum mob Numas caverninhas dessas Que eu não preciso tomar dano de queda Umas caverninhas assim tá ligado? Já pensou e encontrou um zumbi Ou sei lá Um creeper Meu Deus tá muito escuro galera Será que vai ter algum mob aqui? Ó ó ó Isso daqui galera Isso daqui é da aranha rainha Nossa Meu Deus Não sei nem falar Mas daqui é da aranha rainha galera Beleza Consegui um XP Perfeito cara Será que eu consigo mais um XP por aqui? Nó Uma farm Caraca Que coisa boa Encontrei uma farm galera Tá Eu vou invocar aqui meu primeiro alien Ou me transformar Vamos ver Ou é o chama Caraca É o chama do Carnetrix Jacketrix Ó dei aqui Será que nasce? Nasce aí bicho É logo uma aranha Que é pra nascer aqui Só que eu acho que a aranha Não vai nascer não hein rapaziada Será? Pô se nascer eu vou gostar hein Se nascer eu vou gostar hein Agora se não nascer é tristeza É galera Eu acho que não nasce não Eu tô ouvindo barulho de outros mobs Mas não tá nascendo aqui não E olha que eu tô bem aqui em cima Que tristeza véi Queria tanto que nascesse uma aranha aqui Beleza Beleza Vou subir lá pra cima então E eu vou ver se eu encontro outro mob galera Porque Essa farm aí me decepcionou galera Essa farm aí me decepcionou muito Eu achei que ia conseguir Tá farmando ali XP Eu tô ouvindo barulho de esqueleto galera O esqueleto é perigoso Que eu tô enfrentando Tá sendo bem sincero O esqueleto é meio perigoso Tá mas eu vou aproveitar e vou derrotar Aqui ó Nasceu umas aranhazinhas Cadê o meu chama? Chama tá aqui ó Será que o chama vem? Ó vamos ver Derrota aí chama Derrota aí Ó lá Ó lá Atacando Ó ó Você viu? 2 XP galera Boa Eita preula Eita preula Boa chama Vai ataca essas Caraca que da hora Ai Eu tô sendo atacado Aí chama Me salva Vamos Boa Meu chama derrotou mais uma A chama no caso né Derrota a última hein chama Derrota a última aqui Não deixa eu não me derrotar não Aê Boa A chama conseguiu derrotar todas Ou to É todas essas aranhas né Beleza E eu consegui mais XP? Não consegui só 2 de XP Caraca Eu derrotei um monte de aranha E consegui só 2 de XP galera Não aqui vai ter o terceiro? É só 2 de XP Que tristeza Tá mas eu quero tá vendo galera Qual é o próximo alien aqui Desse Carnetrix aqui véi Carnetrix no caso né Tá vamos ver aqui Eu liberei também O 4 braços Ah 4 braços Oh Aqui tá irado hein galera Tá parecendo o Trigon O pai da Ravenna mano Caraca véi Não ó Tá irado hein Essa daqui é irada Será que ela também é forte? Quero ver se eu encontro algum mob pra ela enfrentar galera Beleza Eu quero tá testando aqui galera Eu vou ver se eu venho aqui pra esse mar Pra ver se eu encontro um Drowned Porque normalmente aqui sempre nasce Drowned galera E tem XP aqui ó Acho que alguém Algum youtuber tava farmando aqui Nesse laguinho onde eu farmo galera Tem XP aqui Eu vou aproveitar Ó Tá nascendo os Drowned aqui ó Nasceu os Drowned Só que a 4 braços Ela é muito lenta galera Eu vou tirar ela e vou invocar ela mais perto Pra ela tentar me salvar aqui 4 braços Cadê ela? Aí Boa Ó Bate aqui Vai lá 4 braços Será? Será que ela é forte galera? Vamos ver se ela derrota o Drowned rápido Nada, nada Eu acho que eu vou ter que subir Ela não nada Vamos subir então Vamos subir então Tá Que eu acho que os Drowned me seguem galera Ó lá Ela derrotou Ela derrotou com um tapa tá? Eu vi isso daí rapaziada Ela derrotou com apenas um tapa Caraca moleque Vou dar mais um tapinha aqui Será que ela vai derrotar? Vou pegando XP galera Vou pegando XP aqui Será que ela derrota com apenas um tapa também? Vamos ver se ele me segue Eu vou tentar trazer ele pra água aqui O Drowned tá me seguindo Eu liberei mais um XP Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó o Drowned tá ali O Drowned tá ali Ó Dei um tapa aqui nele Nossa é um tapa Caraca Ó Eu acho que esses mobs é muito forte galera Eu acho que é muito, muito, muito forte mano E eu liberei mais um Esse que eu liberei Rubi Quem é Rubi? Ah é a Diamanta A Diamanta então se chama Rubi Desceu Minitrix galera Mano Da hora demais velho Muito da hora velho Eu quero ver se eu consigo liberar todos os aliens Porque eu quero Eu quero tá testando todos os aliens E eu tive até uma Ah esse daqui É um pouco delicado galera Aê boa Consegui derrotar Eu mesmo derrotei ele Pega aqui 4 XP Boa 4 XP E vamos ver qual é o próximo que eu liberei É Ultra T A Ultra T Ah Do Carnetrix Ela é rosinha galera Da hora E eu tô com duas Aqui eu tô com duas Ah Eu tô fazendo um exército De Carnetrix Checktrix Tá Será que essas duas conseguem derrotar os robôs que ficam ali galera Aqui nascem os robôs bem cabulosos e eles são muito muito fortes Tanto que eu vou aproveitar Eu não tenho ferro aqui comigo mano Nossa Eu não tenho ferro aqui comigo Eu ia aproveitar até pra fazer uma armadura Porque senão esses robôs eles me derrotam com um tapa galera Eles me derrotam literalmente com um tapa Tá Mas eu vou tentar fazer uma forma deles não me derrotar com um tapa Ó O Jason tá aqui ó Será que elas derrotam o Jason rápido? Vamos ver Ó Elas tão atacando aqui o Jason Ah Elas são tão de poder Essas que soltam de poder galera Não são tão bons não Eu vou tentar invocar outra Calma 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 Jason sai de mim Vem a quatro braços Vai Será que Será que a quatro braços derrota rápido? Ó O Jason tem muita vida galera Ele tem muita vida Eu vou ficar Ó Derrota rápido Nossa Nossa Esses aliens então Ó E até XP aqui ó Ó Nasceu aqui um robô Galera foi o que eu falei Ó esse robô aí Já arrancou metade da minha vida mano Vamos ver Será que a quatro braços derrota? Será? Mano Se ela conseguir galera Vou falar que ela é forte tá Porque vocês viram Esse robô mano Ele arrancou metade da minha vida com um tapinha só Nossa mas ele tem muita vida né Derrotou Mentira que derrotou Nossa E eu consegui aqui 12 XP Eu acho que eu liberei todo esse Omnitrix galera Eu acho que eu liberei todo esse Omnitrix Porque o último é a massa cinza Beleza Beleza galera Beleza Bom A gente concluiu O segundo objetivo Que é liberar todos os aliens Mas agora Eu vou colocar o terceiro plano em ação Mas pra fazer isso Eu preciso chamar algum amigo meu Pra gente tá conseguindo fazer esse teste Ufa Finalmente apareceu Nossa Não sei nem falar Mas e aí Como você tá E eu tô muito bem Nossa Qual é esse o Omnitrix? É do Arditt? É sim É o Ardittrix É perfeito então Ô Radinx Eu acabei de fazer o novo Omnitrix Que chegou hoje aqui no servidor Que é o Carnitrix Shacketrix E eu quero perguntar pra você Se ele é forte E depois eu vou tentar burlar o sistema Mano Eu acho que ele é fraquinho Porque ele tem Shacketrix né Mano Demorou então Tenta lutar contra esse alien aí Nossa Que isso Calma aí É o quatro braços do Carnitrix Shacketrix Ele tá parecendo o Trigon Não tá Eu vou com esse ó Deixa eu ver Vê se ele é forte Vai lá Nossa Ele dá dano Ele é forte? Sabe o que ele tá parecendo mano? O Mototsuki Ele tá parecendo o pai da Ramena Meu Deus Do Jogos de Tans Ó vou te falar Ele dá muito dano Só que o meu alien tem rejeito né Ah é verdade né Tá eu vou trocar aqui Calma aí Calma aí Não não Ó então vou fazer uma estratégia Mais roubada ainda tá Que no caso É fazer o que ó Calma aí Chama a Rubi Chama aqui a Rubi Aí calma aí Que eu tiro aqui a Rubi E chamo junto com a Rubi A quatro braços E vê aí E agora Essa Rubi já é forte Mas ah Meu Deus É forte? Pior que é velho Tenta pegar o seu alien mais forte aí Só pra ver se tanca Não eu quero fazer um teste antes Cadê? Carinha eu tô aqui ó Tô atrás da minha casa aqui ó Nossa eu tô cego Eu tô vendo aqui você mano Ah te achei Meu Deus Ó eu vou com aquele que eu tinha ido mano Demorou contra essas duas? O piropanta que ele tem regen Vamos ver se eu consigo tancar ou não Demorou Vai Bati Nossa Eu tapo na água Se pular na água já era hein Calma aí Eita Ai meu Deus Tá Ó o quatro braços só não tanca mano Tem que A diamante tem que me dar dano também Só que a diamante tá na água agora né Então tira os dois e coloca de novo Eu vou Aqui ó Calma aí Se eu vim pra cá eles vêm eu acho Será? Ó lá Veio Veio Agora dá Toma Vamos lá Vamos lá É a rubi e a quatro braços Será que É só a quatro braços não me mata A rubi tem que chegar mais perto né É porque o tapa ali é muito forte do quatro braços Só que o meu regen tipo ganha sabe Aham Só que o único problema é que a rubi fica ali parada Cara eu acho que É porque ela ataca coisas viu Ela não dá tapa Ela ataca Nossa mas pelo menos é forte né Tá a gente já fez esse teste agora ó Rajinks Agora vai ter um teste mais difícil ainda mano Demorou Rajinks você vai ter que Escolhe seu alien mais forte mano Calma aí Que esse bicho não tá me batendo aqui ó Já escolhi Demorou Agora você tem que derrotar eu Não os aliens Nossa Olha aí Olha aí Aham Porque eu consigo me transformar em alien ó Toma Eu consigo Eu consigo me transformar em alien E chamado Shaquetrix aí Será que isso daqui é roubado? Nossa Calma aí É muito roubado ou Rajinks? É A sorte que eu tenho o mínimo de regen mano Toma Toma Eu atirou Não atirou Dá Você já atirou três Só atirou a arminha Calma Toma 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 É fusão né Beleza Caraca Mas eu acho que não tem como eu vencer não hein Não Essa quatro balas tá ajudando muito velho Sério Nossa Mas quanto de vida você tá aí? Tô com uma barra só Uma barra só? Aham Ai Será que vai dar? Uh Então quer dizer então que Se eu mesclar o Shaquetrix com mais um Omnitrix Eu consigo mano Derrotar você Rajinks Mano Pior que dá mesmo Pega outro alien aí Agora vamos fazer a teste com o Atômico X agora mano Nossa Eu acho que não tem ninguém pra tancar isso aí Você acha? Ó Eu tenho pouca vida Mas eu tenho um regen muito absurdo Ó Eu vou invocar a chama aqui Calma aí Ó Invoquei aqui a chama Mas também a quatro braços E agora eu vou fazer o teste Vira o seu mais forte Que eu vou virar o Atômico X mano Mano Eu vou nesse aqui que eu quero testar o regen Demorou Demorou Pode ir? Pode mano Tá valendo E aí Cris Deixa eu pegar aqui um que vai ter mais vida Vai sem querer O Atômico X é muito forte? Ah mano Eu acho Nossa Mano Então se eu tô forte assim Rajinks Se eu juntar com a minha parceira A gente vira os dois mais fortes do servidor Você sabe quem é minha parceira né Mano Eu tô sabendo isso aí Mano Por que você tá estragando o mapa Tira isso daí por favor Eu tô sacando Eu tô sacando Eu tô tirando Lógico que tem Pega o botão aí Pega o item Aperta shift e botão direito Ah Aprendeu a mágica Aprendeu né Gostou né Gostou Aham Vai tá valendo Então Rajinks Demorou Será que você aguenta? Mano Esse aqui eu aguento um pouquinho Será? Aham Sério? Elas duas juntas É chato E o Atômico X é muito forte Toma É não tem como Caraca Então galera Desse jeito eu consegui concluir até o objetivo secreto Que é usar o Shaquetrix Mais o meu Omnitrix mais forte Que é o Biominitrix Mano Eu tô muito forte né Rajinks Não Pior que tá Bom Mas e aí Você gostou desse novo Omnitrix? Mano Eu quero roubar isso aí Eu acho que eu vou fazer ele também Mano Se eu fosse você já ia fazer agora